Olá pessoal do YouTube Aqui estão as minhas cebolinhas, estou plantando elas em dente de semente Como pode ver elas já estão bem crescidinhas Tem até um pé de framboesa nascendo aqui Depois de mais de dois anos Aqui é uma cebola e um alho que eu coloquei lá de canto Já fiz algumas mudas de alface nova aqui Arranquei um pé de alface ontem Dessa vez eu até exagerei o tanto de alface que eu plantei aqui Deve ser por causa do... Da quantidade de semente que eu estou pesando Tem muita semente do pé de alface de um metro lá de altura Toda semana eu pego uns 10 botão Cada botão dá 15 sementes, 150 sementes por semana Vou ver se depois eu pego essas cebolinhas e ponho tudo num vaso só Porque eu vou usar os outros para usar alface Cada... Cada... Cada vaso eu pôr três de alface Porque aí não cabe mais pôr uma alface aqui no meio Não tem espaço suficiente Então deixar cada um separado num vaso e fica... Mais espaço Isso daqui é a cebolinha melhor que tá